Fechei a fantasia, a gente esqueceu a fantasia em casa, né, a gente improvisou, tô indo de MC, botei um cordãozão, óculos, boné pro lado, o Benicente tá indo de tutu, pique carnaval. Vambora, vambora, começando mais um vídeo, como é que você está, Benicente? Fala, Gabriel Escriva, tudo bem com o senhor? Tudo bem com o senhor? Seguinte, estamos no aeroporto, mas vamos fazer a abertura primeiro, pra depois falar com vocês. É isso, bora, vai. 1, 2, 3, Fala galera do nosso canal, eu sou o Gabriel Escriva, eu sou o Vinícius Escriva e sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Escriva. Começando mais um vídeo pra vocês, estamos agora diretamente do aeroporto, porque estamos indo pra onde? Floripa, vamos passar aqui uma semana inteira em Floripa, com a galera, curtindo muito, junto com a Amazie, e mano, vocês vão acompanhar todos os dias aqui, vai ter vídeo da viagem pra vocês, o que a gente vai estar fazendo, as festas que a gente vai... Quem vai estar junto com a gente, então ó, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, lembrando vocês que é vídeo novo todo dia, às 4 horas da tarde, aqui no canal dos Irmãos Escriva, então corre pra assistir todos, e vamos viajar com a gente, vou mostrar tudo pra vocês o que vai rolar, e acompanha a viagem. Agora a gente tá aqui no aeroporto do Rio, e nosso voo é 2 horas da tarde, entendeu? Então a gente vai almoçar, e vai pro voo, e... E vambora, vamo começar essa viagem, partiu, acompanha tudo com a gente, bora, bora, bora. Aí ó, a tropa aí ó, fala. E aí ó, vamos curtir muito? Muito, bora pra Floripa, 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 Floripa. Como é que tá a Melissa? Tudo certo com a senhora? Sim, tudo certo. O que você tá falando aqui? Não tô te olhando não, eu tô jogando cintura pro outro lado. O que você tá fazendo, sua cabecinha de vento? Brincadeira, a gente alimenta tudo novo. A Mel só está tudo novo. Bonitinho, bonitinho. A Mel vai ficar no mesmo hotel que a gente também? Todo mundo vai ficar. De saco, hein? Aí não. O último hotel é o melhor pra gente. Eu tenho como trocar... A Mel tá com a Maria, ficar batendo no meu pescoço. Todo mundo junto. Não tem como trocar não? Não tem como trocar não? Não, não pode. Não tem como, não tem a melhorzinha não pra gente ficar... O melhor é o quanto faz. O melhor é longe da Mel, entendeu? É onde eles estão, entendeu? Mas o Mel é longe dela. É isso, mano. Vamos almoçar, hein, rapaziada. Fala, fala, dá um oi pro YouTube. Bora, melhor viagem da tua vida, tá começando agora. É isso. Que isso, cara, tu marqueteiro é ele, mano, youtuber. Gente, é youtuber. Se inscreve no canal da rádio pra cima e dá o like. Ativa aí, rapaziada, o link. Ativa o link. Ativa o link. Ativa o link. Arrasta pra baixo. Arrasta pra baixo aí, clica no link e é isso. A gente tá esperando. Estamos esperando que o Xander acabaram. Entrar. Pra gente poder almoçar, mano. Porque, mano, a gente tá com fome, daqui a pouco é o nosso voo. E é isso, mano. Vambora, vambora. E aí, Vinicinho, comer o que aí no almoço? Fala. Eu vou fazer publicidade, mas comer um hambúrguer que você escolhe o que você colocar, tá ligado? Um sanduíche que você escolhe, né? É, um sanduíche que você escolhe o que você colocar, tá ligado? Fala, gêmeezinhas. As gêmeas que não são gêmeas. As gêmeas que não são gêmeas. Mano, eu jurava que elas eram gêmeas. Elas não são gêmeas. Cara, você sabia que elas não são gêmeas? Fala, Driquinho. Fala, família. Fala. É, bate. Vlog, vlog, vlog. E o cara que chegou aqui? O homem. A estrela. Tudo bem, senhor? Me cumprimente, me cumprimente. Obrigado, obrigado. Será que você tá? Tu tá muito estrela, cara. Tô maluco, jamais. Muita estrelinha. Humildade acima de fundo. É? É muito grande. Eu não moro assim, assim. Que isso, rapaziada. Eu não tenho culpa aqui ou não? Vamos, vamos partir? É isso, rapaziada. Vamos andar no avião. Vamos partir que eu fui, cara. É, tá certinho assim, né? Caralho. Caralho. Eu acho muito engraçado, mano. Eu acho que o meu trabalho é engraçado. Não, eu acho que... Você tem cara de palhaço? Eu acho que é um trabalho digno, assim como o outro qualquer aqui. Caralho. 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 É isso. Vamos pro avião. Vamos partir pra Floripa. Let's go. Aí, ó. Entrando no avião, bora. Fala, tropinha. Bora, bora. Partiu, tropa. Vambora. Uma hora e meia daqui até lá? Uma hora. Duas horas. Duas horas. Aí, como é que é a musiquinha da Maisy? 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 Ai, eu tô cansada. Que é o bom dia da Maisy vai chegando pro embarque. 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 É que o bom dia não vai, né? Eu não posso ficar louco? É isso. Louco. Onde é que vocês vão sentar? Onde é que vocês vão sentar? Qual lugar? Na janela. É, tem lugar marcado. Tem lugar marcado? Tem lugar marcado? É. Eu tava sabendo disso não, hein? Não. Mas é isso. Partiu. Fala, pai. Fala, paizão. Partiu? Partiu. Vambora. Fala, tropinha. Duas horinhas agora. Bora, bora. Duas horinhas aqui agora. Já já estamos falando. E é isso, mano. Vambora. Partiu. Não dá com esses caras, mano. Estão chegando por aí. O que? O que? Eu chego lá. Fala. Deixa eu pegar minha camisa, rapaz. Pega aí. Pega aí. Partiu, rapaziada. Tá difícil aí, mano? De botar o cinto? É? Que isso, cara. Para de ser doido. Tu não tá conseguindo botar o cinto? Não é assim, cara. Ah, é isso aqui que vem? Pô, muito burro, mano. Pronto. Ai, que idiota, mano. Acabou. É isso. Vai, rapaziada. O cara não tá conseguindo botar o cinto, cara. É muita falta de QI, né? Muita falta de QI, rapaziada. Fala, pai. Estava dando uma caça, gente. De um vlog, de um vlog. De um vlog, de um vlog. De um vlog, de um vlog. De um vlog. De um vlog, filho. Grissim tá dormindo, tropa. É que tá putu ali, ó. Fala, rapaziada. Fala, fala. Não, não, não. Na hora. Olha a Melissa ali, ó. Fala tudo, baby. Comulseiro. vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, chegamos, chegamos, meu povo, olha, fala, fala, aí, mó solzão, hein, muito sol aqui, gente, muito sol, ela roubou minha piada, ela, muito sol, rapaziada, todo mundo de óculos aí, fala, fala, chegamos, vamos embora, rapaziada, chegamos, hein, Floripa, vamos agora pegar o que, ônibus, vai pro hotel, certo? Certo, certo, é isso, como é que é, como é que é, tá me empurrando, Melissa? Eu tô te ajudando, ah, tá me ajudando, é, sai daí, meu irmão, mas é isso, rapaziadinha, chegamos, vamos que vamos, pegar o ônibusinho agora, né, mais uma horinha até o avião, até o hotel, mais uma horinha, hein, Benicente, é isso, mais uma hora até o hotel, vambora, vambora, rapaziada, tamo cansado, mas hoje já tem festa de noite, e eu vou filmar pra vocês, e é isso, rapaziada, já, tamo em Floripa já, ô, Xande, fala, pai, vambora? Amém. Amém. O Xande falou que aí, o Xande falou que tá gostando de gravar pro vlog, né? É, só grava pro vlog agora. Só grava pro vlog. Só gravo mais pra história. Fechou, fechou. É isso. Não, você tá longe de vocês, meu. Pode ir primeiro. Ah, mas depois eu vou. Fechou, fechou. Não, não, você não tá longe do Muca. Finalmente, no hotel, fala. Aí, ó, agora errou, tem um cara aí filmando a gente de quatro horas aí. Reais, reais, reais. É isso, rapaziada. Chegamos no hotel, a gente parou aqui pra comer, né, é importante, depois vamos embora. Tem comida, essa história. É? A gente tem comida. Almoça, corta, senta, tamo jantando. Ei, calma aí, acho que tá suja a câmera. Segura aí, rapaziada. Melhorou? Nossa, melhorou muito. Mas é isso, mano. Vamos comer, vamos pro quarto, deixar as coisas. A gente tem que fazer um check-in, que depois tem reunião. Aí depois, festa pra vocês. Vamos filmar a festa ou vamos parar antes? Não, vamos filmar. Mas a gente pode filmar o começo da festa, porque no meio do final é só pra trás, entendeu? Entendi. É, mano, ele é cara. Ele é muito engraçado, ele é cara. Fala aí, gente, o que você quer dizer sobre isso? Hum. Sei lá, mano. Sei que eu mando. Não sei de nada. Vai lá, vai dar te digo mais. De nada. Boa tarde. Mas é, rapaziada, vamos embora que só tá começando. Como é que é, rapaz? Como é que é que tu falou aí? Não, deixa aí, deixa aí. Deixa aí quieto, né? Tá bravo. Caraca, é cheio de mala, rapaziada. Cheio de mala que vai tentar o banheiro do hotel, mano. Pode chegar, mano. Aí, ó. Mal chino e danificados do hotel. Vados de planta, 500 reais. Tinta da parede, 800 reais. Vidros, 2 mil reais. Controle de TV, 200, caralho. Caralho, todo. Cuidado aí. Chegando no quarto, hein. Que isso. Fala, rapaziada. Fala. Fala aí, fala aí. Chegamos. Ó, tá se escondendo aí, cara? Tá se escondendo aí? Se esconde não, se esconde não. Aí, ó. Ó, bilhetinho e tudo, ó. Que isso. Camisa. Aí, o Gabi já chegou, ó. Trapalhando. Nossa, vista pro mar, mano. Calma aí, calma aí. Para, para aqui. O nosso tem vista pro mar. Calma, mano. Nossa, pra praia, mano. Nossa, tá doido aí, ó. Vistinha pro mar. Pode, pode. É estrela do bagulho. Esquece, a gente é estrela, rapaziada, do negócio. Não tem como. Ó o quartinho. E é isso. Chegamos. Grava aí, grava aí. Silêncio aí, por favor. Não, não, vai lá. Vou filmar você. Ah, tá bom. Vai lá, vai lá. Quero ver se tu... Tá bom, meu menino. Ah, caramba, que tem banheira. Ah, mentira. Tem banheira? Tô brincando. Porra, eu já tava com... Desesperado aqui, ó. Vou pôr, silêncio pro meu story, tá? Vai lá, vai lá, vai lá. Rapaziadinho, achei... Olha só. Florei pra mesa. Reuniãozinha agora, da rapaziada. Fala, rapaziada. Rapaziada. Fala. Fala, Arthur. Vlogzinho, vlogzinho pro YouTube. Vlogzinho pro YouTube. Que nem... Vim viajar, posto vídeo todo dia. Não tem vídeo pra manhã. Aí vai ter vlog todo dia pra vocês, rapaziada. A gente se sente privilegiado de estar participando aqui do canal. Todo dia. O que a gente tem a dizer sobre isso? Fala. Eu sei que... Eu acho que vocês precisam realmente variar mais o conteúdo. É, então. Isso que eu ia falar também, ó. Do que... É uma vida de pegação, tá ligado? É. Eu acho que é bom, às vezes, isso aí. Com certeza, cara. Ô, só um negócio pra vocês. O terceiro vídeo com mais visualização do meu canal... Não, o quarto vídeo com mais visualização do meu canal... É uma crush pra Lucas Bugatti, tá ligado, né? Pode crer, velho. Tá ligado, né? Tem que fazer a parte 2 dele aqui. Eu vou falar que depois daquele vídeo o menino deu um contato, mano. Mas aí eu nem cheguei... Rendeu, né? Tô ligado que rendeu um contato pra tu. Sempre que a gente grava uma crush pro BP, sempre a gente contatinha com o cara aqui, ó. Sempre. Pra mim, não. Acabou o PPP, o rapazinho que tava no Rio de Janeiro, viu? Ó, uma crush pro... uma crush pro Burgatti. O Burgatti tava procurando. O Burgatti começou a namorar quando teve uma crush pro Burgatti. O Drico começou a namorar depois que teve uma crush pro Drico, mano. Esse canal aí, cara, é... Eu vou começar a fazer uma crush pro Se Escríbel, né, mano? Pra você jogar com o canal, o nosso cabecinho já dá um match, né, mano? Não é, né? É, que é o Tinder. É o Tinder. A próxima é pro Gabi, a próxima é pro Gabi. É, tá precisando, né? Tá precisando, né, pai? Esse meca é muito engraçado também, velho. É, tá precisando, né? Reuniãozinha agora, tá geral aí. Ô, Gru. Gru. Resolvendo os B, ó. Resolvendo os B, ó. Eu gosto muito de... Mas é isso, rapaziada. Vambora. Festinha, fantasia. A gente esqueceu a fantasia em casa, né? A gente improvisou. Tô indo de MC. Botei um cordãozão. Óculos, boné pro lado. Vinicinho, a gente tá indo de tutu. Pipe carnaval. O Gabi foi o único que botou a fantasia. Tá como? De Minion. Driquinho, tá o quê? Mostra aí, Dri. Tá fantasia. Carnaval também. Cadê o Xande? O Xande, você tá de Xande? O Xande não tá de nada. Camisinha time. E é isso, fi. Esquece. Partiu festa, então? Partiu, filhão. Caraca aí. Vamos tacar onde? Esquece, esquece. É isso, rapaziada. Partiu festa. Fala, fala, fala. Vou te salvar, gatinha. Que isso? Fala aí. Tá de quê? Salva a vida. Que isso, fi. Fala aí, fala aí. É, rapaziada. Finalizamos a primeira festa. Fala, meu povo. Olha que vista linda. Fala, rapaziada. É isso aí. Ó, é o seguinte. São 6 horas da manhã, galera. A gente tem que esperar até 7 horas pra gente poder tomar café da manhã pra o quê? Pra gente poder dormir, entendeu? Porque a gente tá com fome. Então a gente vai tomar café pra depois dormir. E dormir um pouquinho porque de tarde já tem... Mano, é doideira. Acho que a gente tem que ir dormir, acordar pra tomar café de 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. 2 horas da tarde é a festa aí. É isso, amor. Já dormir 2 horas? Não. 2 horas da tarde. Não, não, não. Não. A gente vai tomar café de 7 horas às 7 e pouca. Aí já dorme até meio-dia. Uma hora. Uma hora. Agora não muda. Agora não pode comer. 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 De cuequinha. De cuequinha. De cuequinha. De cuequinha. De cuequinha. Sobre polêmicas, sobre momentos bons, sobre momentos ruins, sobre política, sobre religião, sobre futebol. No story você é um cara muito superficial. É isso, é isso. Então, rapaziada, é isso. Beijo pra vocês. Tamo junto e até amanhã com mais o Bidinésico. Às 4 horas da tarde. Porra!